Música Esfila no asfalto quente da avenida Derrama o suor e come purpurena Sou alucinada neste canto lindo Sou perdido amante num reino encantado Sou uma metade que se completará Sabe Deus, eu queria ser o palco de uma vida Cobrir de ouro esta avenida Uma linda passarela só de carnaval Sabe Deus, eu queria ser o palco de uma vida Cobrir de ouro esta avenida Uma linda passarela só de carnaval Mas ela agora me sorriu E às vezes chora Vivo nessa festa, neste sonho lindo Guardando do amante o beijo e o olhar Guardando na lembrança as luzes da avenida Um canto de alegria e o samba me chamar É que o tempo tido é mesmo um tempo lindo Que o som de samba se espalhar Sabe Deus, eu queria ser o palco de uma vida Cobrir de ouro esta avenida Uma linda passarela só de carnaval Sabe Deus, eu queria ser o palco de uma vida Cobrir de ouro esta avenida Uma linda passarela só de carnaval 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 E aí Carnaval Tchau, tchau, tchau